Salve galera, suave, aqui é o Maicon Bom, eu tô aqui com o John que tá gravando pra mim Opa Eu tô aqui com o Luca, que é um parça nosso aí, galera Salve Só que aí que tá, vocês devem estar achando esse vídeo um pouco estranho Mas pelo título vocês já notaram O John achou isso daqui ontem no quarto do... Não, eu perguntei pro Rafa, hein O que que era isso no quarto dele Uma listinha que ficava ali Tentei ler e, mano, não entendi nada, sabe? Tipo, tem palavras bizarras Acey, Compilta, Tabemono Só que aí que tá Nosso objetivo aqui tem umas coisas que tem em inglês também Só que nosso objetivo aqui é descobrir A gente ficou matutando aqui, tentando pensar Virou de ponta cabeça Só que aí que tá Eu pensei numa coisa Eu achei que podia ser, tipo, nome de filme Nome de youtuber que ele vai... Quer fazer vídeo parecido Não sei, coisas assim E aí, cara, eu tive a ideia Eu falei, mano, isso aí me parece japonês Eu coloquei aqui no Google Tradutor E a gente começou a traduzir todas as palavras que estavam aqui Todas as frases que estavam aqui Mas antes, antes que vocês acham que isso aqui a gente armou Olha essas letras aqui A gente tava fazendo tudo antes no Google Tradutor Só a gente ali no Google Tradutor Olhando um monte de coisa A gente pesquisou esses nomes no YouTube, no Google E não achou nada Aí o Michael Dunara botou em japonês Começou a colocar ali Apertou os botões loucos Traduzir e tal E a gente começou a descobrir o que tá escrito aqui Tipo, eu sei que não é o enigma daqueles difíceis e tal Foi bem fácil Eu só precisei pensar em ler japonês Mas tipo assim, a gente quer descobrir o que tá escrito aqui Porque é algum segredo do Afri, não sei Então a gente tá traduzindo todas as palavras Só que que tá Ele saiu agora, ele foi com o Edu no comer, não sei aonde aí E a gente tem pouco tempo E nosso objetivo é descobrir pra que serve essa listinha dele aqui Então esse vídeo talvez não vai ser terminado hoje Vai demorar alguns dias pra gente terminar esse vídeo Mas eu quero terminar esse vídeo descobrindo esse enigma aqui Ou sei lá, se eu não conseguir descobrir esse vídeo Pra gente descobrir num próximo Não sei, vamos ver, né? Tá, mas John, vem cá comigo Você que entende inglês O que tá escrito aqui em inglês? Write timeline book Escrever um livro da timeline dele Alguma coisa assim Tá, e embaixo? Embaixo tá escrito Look for table videos, é isso? É Olhar vídeos de mesa Tá, e embaixo? Seria o que ele fez ontem, ó Experimentando comida Aí o outro com brinquedo Aquele brinquedo louco que ele compra Que ele gosta de fazer vídeo Entendi Tá, galera, a gente tem duas coisas aqui pra pensar Aqui eu acho que envolve um pouco de vídeo, ó Coisas de vídeo dele Talvez aqui também Aqui eu não sei Mas eu acho que essa parte aqui Foi pra vídeo E essa daqui é alguma coisa da vida dele E aqui frases motivacionais dele Eu não tô zoando Eu tô falando sério É o que parece Eu traduzi aqui e já deu pra saber mais ou menos Mas a gente precisa traduzir tudo de novo, cara Vamos começar aqui então Vendo Rikok Que é o título do negócio Rikok 13 Eu não sei o que significa isso Mas a gente vai descobrir Escrever Rikok Rikok E ó Olha tipo assim Não dá pra ver O jeito que dá o negócio dele, ó Aparece Rikok normal A gente tem que clicar aqui, ó Tipo, Rikok não dá pra ver Bota Rikok 13 Rikok 13, mano Deixa eu ver Rikok 13 Tá, Rikik 13 Tá, isso a gente não conseguiu descobrir, cara O que que é isso? Mas tá A gente já viu que isso daqui Pelo jeito são vídeos Que como o John disse Ele fez esses vídeos aqui Agora a gente tem que descobrir isso daqui Eisei Tá, ô Luca Eu vou falar a fazer o seguinte Você vai anotando todas as palavras Que eu for traduzindo aqui Pra gente ter as palavras Tipo, em mente E tentar descobrir o que que pode ser Beleza Tá, a gente tem aqui Como que é a primeira? Eisei Como é que é? Eisei Tá, vamos traduzir eisei aqui Saneamento Saneamento O que que é saneamento? S mais 10 Saneamento mais 10 Mas S pode ser o inicial Tipo, saneamento Saneamento tem a ver com Pode ser 5 também Sim, pode ser um 5 Saneamento tem a ver com o que? Beber água, talvez? Saneamento do quarto dele Limpeza do quarto dele Saneamento é negócio hídrico De saneamento de água, etc Eu acho que tem a ver com água O que faz sentido Porque ele tá na dieta É tipo sanitary Que você tá pensando em inglês? É Não é de limpeza? Não, saneamento não Não? Saneamento envolve Acho que tipo negócio de água E faz um pouco de sentido Porque, John Saneamento Dieta Na dieta ele precisa tomar muita água Pelo que eu tô entendendo aqui Mais ou menos Pelo que eu vi Isso aqui eu acho que é uma lista Do que ele tem que fazer nos dias Ele tem uma pontuação por dia Que ele organizou a vida dele Ele tem que cumprir essas pontuações É um negócio muito louco Mas Eu não sei Mas tá A gente tá vendo que tem mais 10 aqui E sei mais 10 Eu não sei Saneamento Eu acho que tem a ver com água Saneamento Básico é a atividade relacionada Ao abastecimento de água potável Viu? Então tipo Então é água Faz sentido Guardar água Talvez estocar água Beber água Sim Faz muito sentido Então eu acho que isso aqui E 100 mais 10 Então no caso vamos colocar isso aí Como beber água mais 10 Agora vamos ver computa Computa Ele colocou Computa É Porque computer O povo fala já Tipo assim Nas brincadeiras e tal Menos 30 Menos 30 Se ele entrar pra brincar Fortnite Essas coisas Tá ligado? É Computa Computador Menos 30 Computa Computador Isso pelo jeito É É como eu disse Eu acho que tem um negócio De pontuação Nisso daqui E coisas do dia Que tipo assim Interferem no dia a dia dele E atrapalham no dia a dia dele Tipo de gravar vídeos Porque ele tá postando 3 vídeos por dia Pra quem não sabe E é complicado Eu acho que ele tá pontuando aqui Coisas que são Atrapalham no caso Ele no dia a dia Pra postar os 3 vídeos Então beber água É por causa da dieta E é bom Então ele coloca mais 10 Pela água Mas o resto é tudo Belepo Não tem nada que ganha Compilta Menos 30 Pelo jeito Isso daqui ele anotou Porque ele usou o computador Então ele tirou 30 pontos Aqui dele No caso É o que eu tô achando A gente tem que ver Tabemono Tabemono Comida Comida Tá Tabemono Comida Tá menos 10 Se ele gastar com comida Só que é Talvez se gastar com comida Não sei Porque ele tá fazendo dieta Dieta ele tem que comer A não ser que ele tenha comido comida Que não pode ser da dieta Faz sentido Menos 10 por uma comida Que não sai da dieta Porque ele ganha 10 Mas não ele sei Que é a água Talvez ele tá anotando aqui As coisas que ele tá fazendo No dia dele Ou o tempo que ele tá gastando Pode ser tempo Isso aqui também, John Será que é Menos Não é só traço Porque isso daqui Não é número E também tem um traço Pode ser traço Isso aqui pode ser um tempo também, Luca Pode ser Tempo do dia dele 10 minutos Ele gastou bebendo água Porque provavelmente Foi fazer alguma coisa Ah, pode ser Computer Computer no caso Então tem alguma a ver aí Com academia Vê se tem um grande A gente vai tentar achar 60 A gente tem taberu Tabemono Anotou aí, Luca? É comida É comida Tenta ver o que é academia Bota academia em português Deixa eu ver Vamos ver Academia Vamos ver Inverte Dimo Dimo Não tem nada de Dimo Não tem Dimo, não Beleza Então academia A gente pode descartar aqui Deixa eu dar uma olhada Tá, a gente já viu Que tabemono é comida Agora a gente tem que ver Que é Kirokusuru É uma palavra Diferenciada Kirokusuru Vamos traduzir Para limpar Tá Kirokusuru XXX Tem um traço E XXX Eu acho que o que o Luca falou Faz sentido Não Eu acho que Será que não Não, pera Eu acho que é menos sim Tá ligado É menos Porque pelo jeito que a gente está vendo Menos 5 Mais 10 Aqui no IC Que no caso é a água Eu acho que Hum Não sei Talvez ele perdeu 5 Ali no negócio do dia dele Ganhou 10 bebendo água Kirokusuru XXX O que pode ser XXX Determinado Ele não sabe É, pode ser Para limpar Porque também tem Banho Para limpar banho Pode ser o banho dele Tempo indeterminado Mas ele também está com umas perguntas Tem um monte de ponto Interrogação Exato Ele colocou a interrogação aqui E parece que Todo lugar onde você encontra Um ponto de interrogação É um lugar que não tem um número Não Será? É Realmente faz sentido Luca Tem interrogação Pelo jeito Kirokusuru Todos tem XXX A gente está vendo Que tem 3 Kirokusuru 3 vezes no dia Ele toma banho Isso não acontece 3 vezes no dia Ele pode tomar banho Só que ele não sabe o tempo Mas ele não toma banho 3 vezes no dia Nunca Ou ele pode ter colocado Isso daqui também Como ir para academia Não sei É, pode ser E se XXX Talvez seja um valor indeterminado Então para limpar A gente pode colocar isso Como tomar banho Talvez Ir para academia O que é? Tabemono Tabemono é comida Tabemono é comida E agora a gente tem Depois do Kirokusuru XXX A gente tem Compilta Menos 60 Compilta de novo Compilta no caso É computador E aqui talvez Ele perdeu uma hora No computador Coisa assim Kirokusuru XXX Tabemono A gente tem que ver copa Deixa eu ver copa Estranho velho Copa é copa? O que você fez O que é copa aí velho? A tradução exata de copa O significado de copa Não sei o que Ah, eu vou sentar aqui Um pouquinho Que minha filha está doendo Michael Tanto que está demorando Para adivindar isso aí Copa eu não tenho a menor ideia É copa? É tipo, é copa? Ah velho O que pode ser parecido com copa? Vaso fundo É o peças Com essa forma Não É, está falando que é um vaso Um vaso Para bebidas Taças Essas coisas Não sei Copa Deixa eu interroga Porque eu não vou saber É complicado Eu vou ter que pesquisar Sobre esse negócio Ecei aí embaixo 7 Ecei é saneamento Saneamento? É o saneamento Embaixo Beleza, a gente tem aqui então Copa e Kirokusuru Kirokusuru de novo Interrogação XXX A gente tem 3 desses XXX Porque provavelmente Porque tabemono é o que? É comida Certo, Luca? Sim Comida E reparou, John Toda depois da comida Do tabemono Normalmente tem aqui O Kirokusuru Que é para limpar Sim, para limpar Talvez pode ser banho Escovar dente Escovar, não Não, acho que escovar dente não Talvez pode ser tomar banho E ir para a academia Eu não sei, velho Mas tá, de qualquer forma A gente descobriu aqui Tabemono, menos 20 Copa, menos 30 Esse copa é alguma coisa Que ele fez no dia dele Que ele gastou 30 minutos Que eu não sei o que é E Kirokusuru XXX de novo E tem mais um Eicei Aqui no final Embaixo Que é menos 7 O que é Eicei? Não sei, velho Eicei é saneamento Ah, verdade E a gente tem o Nemuru Nemuru eu não ouvi Deixa eu ver Nemuru Como é que escreve? N, E N, E M, U, R, U N, E, M, U, R, U 300 Dormir Estamos vendo aqui Dormir Menos 300 Ele não pode dormir? Eu acho que ele não pode passar do tempo dele Pode ser que ele perdeu 300 minutos Não sei Dormindo? Talvez Aí uma hora no computador 300 minutos Dá quantas horas? 300 minutos Vamos ver 5 horas 5 horas Faz sentido isso aqui 100 minutos 545 minutos 9 horas e 5 minutos Mas tem 300 aqui Ah, tá Mas quantas horas? 5 5 horas 5 horas Beleza Eu só não sei como que eu fecho esse negócio dele aqui Tá, a gente já anotou Nemuru então é dormir Menos 300 5 horas Isso aqui pode ser determinado em minutos mesmo Faz bastante sentido do dia dele Talvez isso aqui seja uma lista do que ele faz no dia dele E o tempo que ele gasta Pra ele se organizar Faz bastante sentido Mas aí que tá A gente já descobriu isso Talvez isso aqui com certeza deve ser isso E essa aqui é a parte dos vídeos Aqui a gente não sabe A gente vai ter que traduzir isso daqui agora Não tinha uma parte de fantasia? Então Eu traduzi já Tem que ficar de olho galera Pra ver se ele não chega Porque o que a gente Eu acho que é ele hein Vai lá Luca Vai lá Luca Vai lá Luca Vê lá Se for se já Se é Silvia Ou dá um grito Tá A gente tem aqui ainda Fankutenani Fankutenani Vamos lá Vamos ter que ser rápido aqui Porque senão a gente vai se lascar E ele vai chegar A gente tem que traduzir Pelo menos isso daqui hoje Antes dele chegar Tradutor rápido Como que é? Fankutenani Com dois T? Fankutenani O que é fan? O que é fan? Fankutenani com dois T? O que é fan? Eu acho que não é com dois T não Tá Vamos colocar só com um T Fankutenani Engraçado o que? Engraçado o que? É Fankutenani quer dizer engraçado o que? Não tenho a menor ideia do que é isso velho Engraçado o que? O que? Tá Vamos traduzir rápido Antes que ele chega A gente tem aqui também Esse Dari Dari Gá Esse era o fantasia É Eu não sei A gente tem que ver Motomo Eu acho que não É muita letra Dari Gá Motomo Quem é o melhor? Calma aí Tá Qual que é o primeiro? Quem é o melhor? É O que é o que? O que é engraçado O que é engraçado Quem é o melhor? E pergunta Quem é o melhor também Que pira é essa do Afri? Quem é o engraçado? Na moral mesmo Quem é o melhor? Pera Quem é o engraçado? Quem é o melhor? Coloca o último É Ka K Can 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 Não Acho que é um J Não é? Deixa eu tentar A gente tenta os dois jeitos Cansei Cansei e Gatakai O gosto alto é caro Tá Agora vamos tentar com o J Como você está O que é engraçado O que é o melhor Como você está O que é engraçado O que é o melhor Como você está Mas acho que isso é S Os três são perguntas Mano Que bagulho a gente já descobriu pelo menos que isso em japonês a gente traduziu tudo a gente sabe que essa parte aqui de cima é sobre vídeos que ele vai fazer supostamente isso aqui pelo jeito como eu disse é um negócio motivacional porque tem três perguntas que interferem muito a ele que é quem é engraçado ele não é como que é o melhor que é o melhor e qual que é o último como você está o gosto alto é caro mas ele tinha um outro quando você tentou de novo é mas era verdade com cansei né se a gente for fazer essa verdade deixa eu ver de novo não se usar assim o cansei aí vira o gosto alto é caro cansei é é com s com kj gostou o gosto alto é caro vai dar a mesma não curte você colocar com j outra coisa sério não lembro não cansei gata cai como você está o gosto alto é caro como você está pode ser um desses dois eu acho que é como você está que é quem é o melhor quem é engraçado e como você está é que eu não entendo velho que ele tinha bizarro desse afim e eu o título a gente não tem medo é que eu tô com medo ver se ele tá com acento aqui no coque porque eu vi que tem um acento no ok mano esse coque a gente tinha que descobrir velho sei lá velho bagulho louco tá mas a gente descobriu as palavras do que está escrito e agora john como que a gente sabe eu acho que isso daqui é o que eu falei aqui deve ter uma tabela dos minutos que ele gasta no dia dele do que ele faz no dia dele aqui frases motivacionais que eu disse esse daqui frases motivacionais e esse aqui a lista de vídeos é o que mais faz sentido para mim velho que você acha da gente voltar amanhã e ver como está a lista dele de novo vamos ver hoje eu acho que é maneiro a gente perguntar o que que é isso tá igual de ontem não mudou a lista ontem eu falei pra ele sabe o que que eu ia apagar ela ele tirou uma foto falei pra ele ontem sério mesmo eu juro pra você que eu tava pirando nessa linha eu olhei por isso que eu te falei da lista você ficou curioso fiquei curioso mas pelo menos a gente descobriu eu vou deixar ela agora eu falei pô afri que você tá escrevendo criou uma língua aí e outra coisa que a gente tem que fazer aqui ó limpo histórico não conta pra ele limpa histórico todo mundo vai ficar quietinho bota na última hora bota lá limpar dados tá bom agora fechou já era leque tá a gente pelo menos descobriu aqui essa lista dele agora vamos fazer o seguinte como eu disse esse vídeo provavelmente não vai terminar hoje mas eu vou tentar descobrir aí durante esses dias aí que eu vou ficar indo aí se vai mudar alguma coisa na lista se a gente vê que a gente não vai descobrir mesmo a gente chega e pergunta pro afim a bordo falar afim a gente descobriu algumas coisas ele não sabe nada tipo isso é de verdade é verdade não é zoeira galera é zoeira o louco tá de prova é verdade tipo eu não ia gravar eu tava traduzindo eu mandei uma cola pegar falei pega a câmera e grava isso aí que vai ser louco a gente vendo assim eu tava traduzindo só pra eu traduzir mesmo pra gente descobrir porque a gente tava curioso aí o john falou pra gravar eu falei beleza né mano eu sei que não enigma edificião e tal mas a gente quer descobrir o que faz essas piras louco aí pessoal afim que faz essas doideiras então a gente pelo menos descobriu o que tá traduzido john agora vamos fazer o seguinte a gente vai dormir a gente vai tentar chegar desbaratinado aqui e perguntar pra ele que que é isso tipo em off assim pra ver se ele vai falar alguma coisa ele provavelmente não vai falar nada como ele aconteceu com você ontem né john eu falei pra ele que ia apagar tudo pode ver no celular dele se tiver aí não tá tem uma foto disso aí porque eu falei que ia apagar e não mudou não mudou não mudou nada nada na lista nada mas tranquilo a gente pro jeito bota tradutor ver se ele tava andou traduzindo as coisas depois ali no histórico pá acabou porque se você traduziu ele pode também ter feito o mesmo histórico vamos ver vai procurar translate ele usou muito dia 25 de dezembro dia 14 de janeiro ontem ele usou o translate aperta 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 vamos ver esse aparelho não vai velho será ele só pesquisou por translate pesquisou por translate mas se liga john dia 11 de janeiro dia 1 tudo bem acho que dia 1 ele não começou com essa pira porque é muito intervalo de tempo do dia 1 até o dia 22 porque tem aqui ó mostra dia 1 aí depois dia 22 25 26 e aí começa janeiro ele comprou assim agora pouco depois que ele se mudou lá para cima ele desceu para cá e fez ela a última vez que ele usou antes foi em dezembro então desde o dia 22 de dezembro ele tá fazendo esse negócio aparentemente porque ele começou a usar o translate com muita frequência dia 22 25 26 26 28 2 4 5 8 10 escreve letras aí o código código tá ligado isso não é código isso é traduzido em japonês mas ele traduzido em japonês ele usou ontem ele acrescentou alguma coisa nessa lista ontem será sim porque ele usou ontem pelo jeito ele começou essa lista desde o dia 22 de um fazer essas coisas de translate talvez ele tava fazendo em outro lugar também sei lá no celular pode ser a gente precisava pegar o celular dele mas eu não sei a senha descobre se colar o celular dele mas beleza galera é isso aí essa foi a primeira parte eu espero descobrir esse código aí do afren não sei o que que é que ele tá falando aí se é uma coisa normal se é uma coisa muito louca se o afren é um sei lá um mib um mib ele é um psicopata louco se ele é da al-qaeda eu não sei a gente vai descobrir se é uma coisa forte aqui e é algo mais